Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso capítulo 5, que tem como título aí, sistema respiratório e sistema urinário. Sistema respiratório, nós já falamos, falamos da importância dele, falamos, vimos que a importância e a principal função do sistema respiratório é a gente colocar o ar em contato com o sangue, para que possa passar oxigênio para o sangue e o gás carbônico presente no sangue ir para o ar para ser jogado para fora. Nós vimos até agora dois grandes importantes sistemas do nosso corpo, sistema digestório e sistema respiratório. E agora nós vamos ver outro grande importante sistema do nosso corpo, que é o sistema urinário. Eu peço que vocês acompanhem na página 89 do livro de vocês, que eu vou estar lendo e explicando sobre esse assunto aí de grande importância, ok? Vamos lá. Sistema digestório, primeiramente, ele digere os alimentos para que possam ser assimilados pelo organismo. O sangue, então, transporta-os para todas as células. Então, a gente viu que o sistema digestório tem de grande importância aí transportar os alimentos para todas as células uma das importantes reações que ocorrem nas células é a respiração celular. Já vimos que quando uma célula usa glicose, ácido graxo e glicerol, o produto final da respiração é energia, gás carbônico e água. No metabolismo das proteínas, preste atenção, no metabolismo das proteínas, quando os aminoácidos são utilizados, a célula, além de energia, amônia, gás carbônico e água. Então, além de liberar energia, ela vai liberar o que? Amônia, gás carbônico e água. O gás carbônico deve ser eliminado através dos pulmões na expiração. A amônia é tóxica para o organismo e precisa ser eliminada. Mas, antes disso, ela é transformada no fígado em ureia, que é um produto um pouco menos tóxico. Então, a ureia passa para o sangue e é eliminada através dos rins, da urina, das glândulas sudorípolas pelo suor. E esse processo chama-se excreção. Então, vamos lá. As proteínas, os alimentos que contêm proteína, é digerido. O produto final disso é o que? A gente acabou de ver aqui. Gás carbônico, amônia, água e energia. Gás carbônico é liberado pelos pulmões, através da respiração. A amônia, ela é uma substância muito tóxica e ela precisa, antes de ser eliminada, ser transformada em ureia. E essa amônia em ureia, ela é transformada no fígado. Então, vamos lá. Proteína produz amônia. Amônia vai para o fígado, é transformada em ureia. A ureia vai para os rins, para ser o que? Eliminada juntamente com a urina. E também, ela é eliminada junto com o nosso suor, através das glândulas sudorípolas. Então, antes da amônia ser eliminada, porque ela é muito tóxica, ela precisa ser transformada no fígado em ureia. Aí, assim, ela vai ser eliminada pelos rins, através da urina, e vai ser eliminada também pelo suor, através das glândulas sudorípolas. O que é excreção? É a eliminação de resíduos resultantes do metabolismo das células e de substâncias em excesso no nosso organismo. Então, tudo que for em excesso no nosso corpo, o nosso corpo, ele vai o quê? Jogar para fora. Se ele joga para fora, ele está fazendo o quê? Uma excreção. Ele está excretando, está jogando para fora aquilo que não presta. Então, tudo aquilo que o nosso corpo joga para fora, gás carbônico, a ureia, tudo que ele joga para fora que não presta, são produtos da excreção. Está excretando substâncias que não servem mais para o nosso corpo. O equilíbrio interno do organismo, homeostase. O que é isso? Homeostase nada mais é do que o equilíbrio do nosso corpo. Então, o nosso corpo, quando ele percebe que tem algo a mais ou algo a menos, ele vai o quê? Ele vai te pedir para poder repor. É igual água. Nós precisamos tomar cerca de dois litros e meio de água por dia. Dois litros, dois litros e meio. Então, o nosso corpo, ele fala assim, né? Através da sede. Ele pede, olha, você está precisando tomar água. É um mecanismo de que ele fala para a gente, através da sede, que a gente precisa repor a água do nosso corpo que a gente já perdeu, através da urina ou através do suor. Então, uma das maneiras de manter o equilíbrio interno é através da excreção renal. Os rins localizados um de cada lado na coluna vertebral desempenham esse grande, importante papel. Então, a excreção renal, ela também faz parte de manter o nosso equilíbrio do nosso corpo, manter a homeostase no nosso corpo. Ok? Na página 90 aí, está falando sobre suor e glândulas sudoríporas. Lembrando que as glândulas sudoríporas, elas produzem o suor e o suor nada mais é do que uma forma de tentar equilibrar a temperatura no nosso corpo. Então, quando o dia está muito quente, o nosso corpo está sentindo muito calor, nós começamos, então, a suar para que nossa temperatura interna, ela possa ficar equilibrada de uma certa forma que não prejudique as nossas células, porque uma temperatura muito alta no nosso corpo pode até matar as nossas células. Por isso que quando a gente está com febre, a gente tem que logo procurar tomar um remédio, um auxílio médico para essa febre poder baixar, para que não haja prejuízos maiores. Ok? Na página 90 aí de vocês, tem o desenho do sistema urinário. Vocês podem perceber que nós temos dois rins, um de cada lado do nosso corpo. Nós temos dois ureteres. Ureteres é um canalzinho que sai, que faz a condução da urina dos rins até a bexiga. Nós temos a bexiga, que tem a função de armazenar a urina. E nós temos a uretra, que é um canal que é onde a urina passa para fora do corpo. Então, o sistema urinário, ele é composto por dois rins, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra. Qual a função dos rins? Filtrar o sangue, produzindo a urina. Qual a função dos ureteres? Conduzir a urina até a bexiga. Qual a função da bexiga? Armazenar urina. Qual a função da uretra? Jogar essa urina para fora do nosso corpo. Ok? Na página 91 de vocês, está falando aí sobre duas doenças do sistema urinário. Cistite e nefrite, que são doenças que, normalmente, infecção da bexiga, da uretra. A nefrite é a infecção aguda dos néfrons. Os néfrons são unidades funcionais dos rins. Então, são doenças que atacam o sistema urinário, que precisam ser tratadas para que, assim, nosso sistema urinário possa funcionar normalmente. Ok? Para casa, vai ficar os exercícios da página 92 para vocês fazerem. Um abraço a todos. Qualquer dúvida, pode estar me chamando no privado. Se vocês não entenderam alguma coisa, pode me procurar. Tá bom? Um abraço para todos. Beijos!